Fala galera, beleza? Então, eu comentei esses dias no grupo do Facebook do Python Brasil que eu tava sentindo que algumas pessoas tinham dificuldade em utilizar as bibliotecas padrões do Python Então, em resposta a isso, eu comentei com a galera Eles falaram que iam ser bacanas se gravasse um vídeo Então, hoje eu vou fazer um vídeo sobre o Namedi Tupple Então, vamos lá Bom, a biblioteca padrão, dentro da biblioteca padrão tem o Collections e o Namedi Tupple Pra gente importar ele, a gente faz from Collections import Namedi Tupple Ou a gente importa a Collection, from Collections Import Collections Import Collections E Collections.Namedi Tupple, a gente tem o que a gente vai falar hoje Então, eu sou o Eduardo, esse é meu e-mail, quem precisar de qualquer coisa pode me mandar um e-mail, tiver alguma dúvida Ou comentar aqui embaixo no YouTube E esse é meu Git, eu pretendo abrir um espaço lá, ainda não sei qual que é o melhor nome pra dar pra isso Então, quando eu postar o vídeo, muito provavelmente aqui na descrição e embaixo eu vou colocar o caminho da pasta do repositório E algumas outras coisas Se eu citar no decorrer do vídeo Bom, então o que é uma tupla em Python? Ela é uma sequência imutável Quer dizer que ela não aceita a resignação de novos itens após sua definição Por exemplo, vocês podem ver aqui que a gente atribui em T 1, 2, 3 e 4 E a gente tenta atribuir 5 na primeira posição E ele retorna um type error dizendo que a tupla não aceita a resignação de novos objetos É basicamente assim que funciona a tupla Ela é um iterável Como qualquer outro tipo de sequência em Python A única coisa em que difere ela das outras sequências é que ela é imutável Então, as tuplas são acessíveis via index e slice Como a gente pode ver aqui, via index no primeiro balãozinho T0 retorna 1, que é a posição Fazendo um slice simples do 0 até o 3 Ele nos trouxe o 0, o 1, o 2 e o 3 como resposta E usando uma anotação mais complexa do slice Dois pontos, dois pontos Traz tudo, pulando de 2 em 2 Ele me trouxe o 1 e 3 Ele pulou o 2 e não pegou o 4 E as tuplas têm dois métodos, como vocês conseguem ver O tcount O count conta a quantidade de ocorrências de um elemento x Que você colocar dentro da tupla E o index responde qual é a primeira vez que ele apareceu Dentro da sequência Por exemplo, vamos ver aqui A recebe uma tupla E essa tupla Recebe 1, 2, 3, 4, 5 E eu vou repetir alguns elementos 1, 1, 1 E 5, 5, 5 Então se a gente acessar a tupla por posição O 0 é o número 1 Mas se eu pedir o index de 1 Do 0 Ou do 1 Desculpem Ele vai me trazer a posição 0 A gente fez as duas abordagens E se eu pedir o index de 5 Ele vai me dizer que o 5 está na posição 4 Se vocês contarem 0 é o 1 O 1 é o 2 O 2 é o 3 E o 3 é o 4 E o 4 é o 5 Pronto, a gente chegou lá E o count a gente consegue usar ele Sei lá, conta quantos zooms tem pra mim na sequência Ele vai responder 4 Então é basicamente assim que funcionam os métodos Pra gente fazer os slices a gente pode pedir a tupla inteira A primeira posição A última posição E a atribuição E a atribuição realmente não funciona A tupla ela é imutável nesse sentido Mas ela é mutável se a gente tiver uma outra sequência Imutável dentro dela Por exemplo A recebe uma tupla Essa tupla tem um 2 e 3 E dentro dessa tupla tem uma outra lista E essa lista tem 0 Então a posição 4 dessa tupla A posição 3 dessa tupla Ela é 0 Então 0 nessa lista Então se eu der um append Dentro dessa lista A gente põe o append 5 E a tupla vira mutável Mesmo que ela seja imutável Porque o objeto que tem dentro da tupla Ele é mutável E a gente consegue atribuir funções Por exemplo Vamos fazer uma função bem simples Aqui um lambda de x Tal que x E a gente consegue colocar Uma função dentro Da nossa tupla A gente coloca func E 1 Por exemplo A tem uma função E tem o valor 1 E a gente pode aplicar a nossa função A 0 No próximo valor da nossa sequência A 0 No A De 1 Por exemplo No A 1 E aí a gente 1 Porque ele exibe o mesmo valor Se a gente fizesse 1 Elevando ele ao quadrado Por exemplo A gente conseguiria Agora eu tenho que atribuir os valores A tupla de novo E ele me retorna 1 Porque 1 ao quadrado é 1 Mas se a gente colocasse 3 Por exemplo Ele retornaria 9 Para a gente Então é basicamente assim Que funcionam os métodos E o armazenamento Dentro da tupla normal Mas a gente veio falar De named tuple Então O que é uma named tuple? Ela é uma sequência imutável Ela não aceita resigna A combinação de novos itens Mas ela Pode acessar os atributos Da tupla Como se fossem atributos Como se a tupla Fosse nesse caso Um gerador de objetos A gente tem a named tuple Por exemplo Aqui na primeira linha Jogador Então um jogador De um determinado time Ele tem um nome Um time E uma camisa Por exemplo A gente definiu Que a named tuple Tem Ronaldo Brasil e 9 Então o nome é Ronaldo O time é Brasil E a camisa é 9 Então dessa maneira A gente consegue acessar As coisas De uma maneira mais simples Por exemplo Aqui A gente só Definiu aqui A primeira linha E por index O 0 é o Ronaldo Usando A sintaxe Do slicing Ele me retornou Ronaldo e 9 E j de jogador E j de jogador Ponto nome E me retornou Ronaldo Então é basicamente Assim o comportamento Da named tuple Então uma tupla Verso uma named tuple Elas compartilham Os mesmos métodos E são acessadas Por posição Ou slice A diferença Da tupla Comum Para a tupla Da tupla nomeada Para a tupla comum É que ela é acessada Pelos atributos Também Como a gente viu Aqui no último Balãozinho preto Mas e ai Como é que funciona Uma named tuple Vamos usar esse exemplo Da figurinha da copa Aqui A gente tem uma figurinha Do Ronaldo E a gente tem que montar Um Uma espécie de objeto Com ele Então ele tem um nome Um time Uma camisa E o número da figurinha Lá em cima Que é 90 Por exemplo Então para a gente montar Uma Uma named tuple A gente tem que chamar O named tuple E ele tem que ter uma classe Essa classe pode ser Uma string É uma string Do tipo Da classe De como ela vai se comportar E a gente tem o iterável Qualquer que seja Pode ser uma lista Um set Uma outra tupla Com os atributos Mas sempre com strings Então vamos lá Na figurinha Da copa A gente tinha nome Time Camisa Número E a classe Que era o jogador Então se a gente fosse Iniciar uma named tuple A gente usaria Esse exemplo Aqui no balãozinho preto A gente tem o jogador O nome O time A camisa E o número Então a gente conseguiria Montar isso Mais ou menos assim Depois Para a gente conseguir acessar A tupla Recebe Ronaldo Brasil 99 E aí a gente conseguiu Abstrair A figurinha Em código Mas Espera aí A gente não pode fazer tudo isso Usando a classe Classes não são mais simples Uma classe só de atributos Sim Nessa Pequena implementação De 25 linhas A gente consegue Atribuir Tudo que o nosso código faz A gente tem O inicializador Que recebe o nome O time O número E a gente tem Uma tupla lá dentro A gente tem um método De representação Um método Para poder pegar Um para fazer contagem Um para contar Aquele Aquele elementinho Que a gente precisa O count O index São aqueles dois métodos Mas Eu prefiro Do jeito que a gente Colocou aqui Um tipo de jogador Nome, camisa, número E a gente consegue Fazer dessa maneira Que eu Considero muito mais simples Então vamos brincar Um pouquinho aqui Com a name de tuple Para a gente ver Como é que ela funciona Então vamos criar Essa name de tuple Do jogador mesmo Porque é uma Uma extração bem simples Aqui a gente coloca Só Jogador Vamos colocar O name de tuple mesmo Name de tuple E ele recebe Um jogador aqui Esse é um jogador E o jogador Vai ter alguns atributos Que é É o nome Que são o nome Time Camisa E Número Porque é uma figurinha Da copa Nesse nosso exemplo Então Jogador Zero Vai receber Esse name Tuple Com os atributos Ele vai ser Ronaldo Ele joga no Brasil Ele tem A camisa Número 9 E o número Da figurinha dele É 90 Igual a gente tinha Aqui Então o jogador Zero A gente tem A representação Da tuple Que ele é um jogador Nome Ronaldo Time Brasil Camisa 9 A gente pode acessar Por index O zero é o Ronaldo O um é o time Mas a gente pode J0 Por exemplo Nome Meu nome é Ronaldo O número dele é 90 E assim E assim a gente conseguiu Abstrair Um objeto Com uma definição Que eu considero Até um tanto Complexa Para se implementar De uma maneira Muito simples Em que a gente Usa uma única linha E a gente ganhou Todas as abstrações Da tupla Por exemplo O jogador Jogador 0 Ele pode ser contado Quantos elementos Tem nessa tupla O lane dele E a gente pode procurar O index Do Ronaldo Por exemplo Ele retornou 0 Por exemplo Se o index De 90 Que é o número Da figurinha É o 3 E assim a gente consegue Abstrair De uma maneira Bem simples Todo esse conceito Das Named Tuples Esse vídeo É uma coisa Experimental Ainda Eu queria continuar Fazer mais algum Sobre a biblioteca padrão Mas aí depende Muito do que vocês querem E se vocês Precisarem Entrar em contato Comigo Tá tudo por aí E é isso Muito obrigado Um abraço Tchau